Fala aí galera, beleza? Eu sou o Tiger, seja bem-vindo a mais um vídeo, dia da comunidade de maio, chegamos finalmente a esse dia onde vamos anunciar e estamos aqui com ele, então já peço o seu gostei, deixa o seu gostei que é muito importante, não se esqueça de você estar inscrito no canal, muito importante, dá uma olhadinha, às vezes você não está inscrito, estou ligado, tem gente que não está inscrito, então se inscreve aí, beleza? Vamos embora, rapidão, direto e reto ao assunto, o dia da comunidade vai ser o Bonsweet, é esse trequinho aí, de planta, então ele é um pokémon aí que, diferentão, não vai ser nada assim, minha nossa senhora, mas é interessante a gente saber aí quem vai ser um pokémon, sei lá, não sei, o pessoal está esperando muito o Odish, né, nesse dia da comunidade que foi do Bells Pro, então, não sei, ele é o pokémon da fruta, tá vendo? Aquele é o pokémon da fruta e vai ser aí no dia de maio, quando que vai rolar? Sunday, dia 19, domingão, das 2 às 5, tá? Então, ele vai ser o pokémon e você vai ter um ataque, caso você evoluir ele para Steenie, você vai ter o ataque carregado chamado High Jump Kick, pelo nome impossível não ser de lutador, né? Então, 110 de poder e também tem a chance de você diminuir a defesa do seu oponente, vai ser meio chato isso aí, hein? E nos ginásios vão ser 90 de poder, o que é o padrão. Ticket de 1,90, que negócio clássico, você pode conseguir agora se você vai direto no dia da comunidade lá na sua comunidade, você consegue fazer um check-in, você garante o seu ticket, tá? Então, isso aí também pode ser de graça, lembre disso. Bônus, duas vezes doce para a captura, um quarto da distância para você rachar os ovos, que esse aí vai ser o bônus do rolê. O resto é tudo igual, tá, gente? Duas vezes chance de você conseguir doce XL para você conseguir, né? Temos aqui o incenso também, se for colocado, vai durar 3 horas, tirando o incenso diário. Você também vai ter snapshots, que são 5, além também de trocas metade de Stardust, eu falo metade da distância, metade de Stardust requerida, tá? E também vai ter o dia bônus depois das raid battles, né? Então, depois que acabar o dia da comunidade, das 5 às 10, você pode fazer a raid level 4, o Steam, para você conseguir aí pegar mais, caso você não dê o sorte, beleza? Pesquisa de campo montar em jogo, para você capturar também ele, que é bom que você pega um IV bom, além também de Stardust, Great Balls e outras coisas mais. Showcases também vão estar aparecendo e também bundles na loja, tá? A gente quer vender coisa e tudo mais, então tem aí. E os stickers são esses, né? Isso aqui é sua evolução, então você pode aí garantir, vai ser no dia, no mês de maio, o que é interessante, tá bom? Então, basicamente é isso. Espero que você tenha gostado da notícia. Gostou? Não gostou? O importante é você estar apoiando aqui o canal, deixa o seu gostei e o seu comentário. Comenta aí qualquer coisa que ajuda bastante. Um grande abraço, valeu. Até o próximo vídeo, valeu. Fui.